O mundo financeiro está em constante transformação. Com o avanço da digitalização no século XXI, esse processo sofreu uma rápida aceleração, criando oportunidades para se pensar em finanças de uma maneira diferente. Moedas digitais como o bitcoin e afins abalaram o mundo de maneira positiva e negativa. O conceito de tokenização marca o início de uma nova era na história do investimento de capitais. Decentralização, democracia, controle e disponibilidade a todo momento. Essas são as promessas da tokenização. Mas, afinal, o que são tokens e como funcionam? O Moeconomy vai explorar o complexo universo dos tokens, comparar a teoria com a prática e dialogar com especialistas em criptoativos e fintechs. Há 5 mil anos, os humanos já praticavam a troca de bens ou serviços. Com o tempo, foram desenvolvidas formas de se negociar uma precipitação nessas trocas de bens ou serviços e também formas de vender essas cotas ao público, para angariar o capital. Foi assim que surgiu o mercado de ações, um lugar onde empresas oferecem uma pequena parte de suas operações para diversos investidores, para que investam no futuro da empresa. Essa necessidade de investimentos cresceu drasticamente com o passar do tempo até se transformar no mercado financeiro global. A tokenização atende a essa necessidade de uma maneira ainda mais extrema. Isso se deve ao fato de que a tokenização é capaz de segmentar unidades e componentes individuais em unidades ainda menores. É uma forma de fracionamento. As ações, por exemplo, podem ainda ser mais fracionadas, diminuindo assim o tamanho mínimo das cotas negociadas. Entretanto, a novidade mais importante que a tokenização traz não é a segmentação, mas sim a relação que ela possui com outro processo que a torna algo tão interessante, o armazenamento digital e descentralizado dessas frações em uma blockchain. Alguns setores do mercado de ativos tokenizados ainda estão em fase experimental. Eles estão avaliados em menos de 20 milhões de dólares. O valor total do mercado de ativos digitais está na casa dos 350 bilhões de dólares. É nesse ponto que fica claro o seu potencial para o crescimento. As tecnologias de tokenização ou blockchain podem alterar radicalmente os setores financeiro e bancário. Até 2027, esse crescimento poderá chegar a 6,89 bilhões de dólares. As fintechs são um dos setores que mais impulsionarão o mercado dos tokens digitais. Em 2022, os Estados Unidos concentravam a maior parcela desse mercado. Mas o que é tokenização? Como essas instituições operam por meio dos tokens no mercado de fintechs? Quais são seus produtos e seus objetivos? Na Europa, uma empresa de Luxemburgo chamada Tokeny Solutions é uma das líderes do mercado e oferece uma plataforma institucional e modular integral que permite a emissão, transferência e gerenciamento de ativos digitais alienáveis e tokens de valores imobiliários, tais como empréstimos tokenizados, títulos de débitos estruturados, ações e fundos. Essa empresa privada, B2B, oferece uma plataforma que unifique em uma só ferramenta a emissão, administração e negociação de tokens de serviços e de valores imobiliários. Essa empresa está avaliada entre 22 e 33 milhões de dólares, com um faturamento de aproximadamente 6,5 milhões de dólares por ano e com um fundo de 11 milhões de dólares. A empresa utiliza a tecnologia de blockchain Ethereum e Polygon e atua de acordo com os padrões ERC-3643 para tokens. Um outro operador relevante no mercado europeu é Bitbond, com sede em Berlim. Eles realizaram a primeira oferta de token de valores imobiliários na Europa, evento esse aprovado pela Bafim, a agência reguladora de finanças da Alemanha, em 2019. A Bitbond é uma fornecedora de tecnologia de infraestrutura e tokenização de ativos digitais. Seu produto é gratuito, o Token Tool promete aos seus clientes criarem e gerenciarem e distribuírem tokens e NFTs pelas redes EVM. O token Bitbond, ou BB1, é um token de seguro calção que pode ser comprado com Bitcoin, Ethereum, Stellar ou Euro. Cada token vale 1 euro. A fatia que ela possui no mercado atualmente é de menos de 0,1%. Mesmo sendo composta por menos de 50 pessoas, essa empresa está avaliada entre 16 e 19 milhões de dólares. A Bitbond é uma empresa privada com um capital de 13,2 milhões de dólares. Seu faturamento será de 2 milhões de dólares em 2023. Mas como exatamente funciona esse processo? A Bitbond adota o padrão ERC20 para tokens. Esse é o padrão mais adotado para tokens de valores imobiliários e no setor de fintechs. Esse padrão serve para indicar os ativos tokenizados que estão de acordo com as normas atuais que regulam os tokens de valores imobiliários. Por meio de empresas como a Bitbond, a Tokeny Solutions, o cliente é capaz de comprar e negociar esses tokens de títulos financeiros. O token adquirido é então acionado com uma blockchain. Essas blockchains são conhecidas como Ethereum ou Polygon. Meu nome é Raduslav Albrecht. Eu sou o fundador e diretor da Bitbond. Token é uma palavra que existe há muito tempo e é definida como um objeto ou um bem digital que representa algo diferente. Como quando você compra um ingresso em um parque de diversão e recebe um bilhete com uma ficha que você pode utilizar em um brinquedo. É daí que deriva esse termo. Meu nome é Marcos Klund e eu sou um dos fundadores da TalkForge. O padrão mais conhecido para tokens é o ERC20. Em suma, trata-se de um registro que garante a uma pessoa a exclusividade no acesso e controle de um token por meio de uma chave privada. É isso que significa a tokenização dentro da blockchain. E em uma rede sem reglamentação, sem administradores e sem moderadores, há um enorme risco de se perder a capacidade de acessar, movimentar ou vender os tokens, se por alguma razão ocorrer a perda dessa chave privada. Ela é realmente uma rede sem reglamentação, sem administradores e também sem moderadores. De um ponto de vista técnico, um token é um registro em uma base de dados que indica o endereço, que é o local digital onde esse token está armazenado. Quantas partes ele possui, quantos deles estão armazenados, tudo implementado em um código de programa que, no contexto dos blockchains, é chamado de contrato inteligente. É basicamente um programa que descreve as propriedades técnicas de um token, quem o emitiu e o portador desse token. Isso é crucial para a tokenização, que envolve a criação de registros nas bases de dados que tenham conexão com os direitos do portador dos tokens, de possuir um registro ou uma base de dados, onde esse registro possa ser visualizado e armazenado com segurança. É implementado em uma blockchain para garantir que esteja em segurança. Um token representa o valor de um serviço. Eles existem desde 2014, quando a blockchain Ethereum foi desenvolvida, a primeira blockchain onde os tokens de ativos digitais podiam ser criados. Esse foi o início do desenvolvimento do token digital, e desde então esse termo passou a ser utilizado no ramo da tecnologia financeira. Com a tecnologia da blockchain, o uso da criptografia e assinaturas, os indivíduos podem atuar com mais segurança. Isso se deve ao fato de que todos os participantes são capazes de verificar a propriedade e a transferência de ativos. A cópia pública da chave privada garante a transferência segura desses ativos. Como eu disse, isso se deve ao fato de que todos os participantes são capazes de verificar a propriedade e a transferência dos ativos. As criptomoedas também são tokens criados e administrados por empresas e entidades ao invés das instituições. Tecnicamente, as criptomoedas não são moedas, mas funcionam como ativos digitais capazes de viabilizar negociações. Esses ativos digitais são gerados por meio de uma oferta inicial de moeda, uma ICO. A primeira oferta inicial de moeda foi a que deu origem ao Ethereum, introduzindo o conceito técnico de token, de uso comercial. Subsequentemente, muitas empresas alavancaram essas capacidades técnicas emitindo tokens adicionais. Meu nome é Irving Voloder, eu sou o diretor de políticas da Associação Europeia de Blockchain. Se você me perguntar se as criptomoedas são algo político, eu direi que são. Elas são algo político desde a criação do bloco Gênesis. Se você analisar, verá que a emissão do primeiro bloco de bitcoins se deu próxima ao segundo resgate dos bancos, que ocorreu no auge da crise do fim dos anos 2000. A criação do bloco Gênesis pode ser vista especialmente como um aviso. Foi uma forma de protesto contra o que as pessoas consideravam ser uma injustiça financeira que beneficiava a minoria às custas da maioria. A tokenização e as criptomoedas estão moldando a história dos capitais de investimento. Este método inovador de investimento está transformando a sociedade, a política e os mercados. Esse conceito revolucionário permite a divisão de ativos em inúmeras frações menores. Apesar de não serem um conceito novo, a propriedade fracionária sempre foi um instrumento financeiro popular. As empresas ao longo da história foram divididas em pequenas frações por meio de cotas ou fundos, mas a novidade agora está no registro digital dessas frações na forma de tokens em uma blockchain. Do ponto de vista técnico, apesar de existirem muitos padrões, são três os padrões primários que dominam a indústria. Apesar de existirem outros, esses três são os que efetivamente abrangem todos os tipos de uso. As empresas usam essa tecnologia para a produção de milhares de tokens. Atualmente, há aproximadamente 5 milhões de tokens diferentes em circulação. São todos baseados no mesmo padrão técnico. Vários valores podem ser representados por meio deles. As stablecoins, por exemplo, são um tipo de moeda digital que representam uma moeda fiduciária, como o euro ou dólar. Além dessa aplicação, os tokens também podem representar valores mobiliários, como títulos e ações. A tokenização permite que você transfira valores como um substrato técnico que possibilita a remoção de muitas partes móveis, o que leva a uma redução de custos. Coisas como negociações instantâneas, fracionização, novos métodos de utilização que se equiparam às moedas físicas, streaming de dinheiro, a capacidade de representar os ativos reais de forma digital e oferecê-los para os investidores, as novas formas de se oferecer produtos financeiros e a facilitação dos pagamentos internacionais por parte das instituições. Na minha opinião, o mais importante é que a tokenização dentro da blockchain é capaz de gerar um alto nível de agência e inclusão financeira. Esse é o aspecto mais valioso. Caso contrário, por que apostaríamos nisso? Não haveria nenhuma outra razão para que pudéssemos apostar nisso. Todos os ativos podem ser digitalizados e padronizados, aumentando sua liquidez e transparência. Hoje, a possibilidade de automação dos processos atingiu um nível sem precedentes. Os desenvolvedores de software estão cogitando formas de padronizar os tokens. A importância disso está no fato de que os tokens são armazenados em carteiras digitais e nem todas as carteiras conseguem guardar todos os tipos de token. Portanto, foi considerado que um padrão deveria ser estabelecido para permitir que as carteiras sejam compatíveis com o maior número possível de tipos de token. Os desenvolvedores propuseram o software de um código aberto e o mercado adotou padrões técnicos particulares baseados na efetividade deles. Esses padrões se tornaram predominantes e se dividem em dois tipos predominantes de tokens. O padrão ERC20, para tokens fungíveis, e o padrão IOC721, para tokens não fungíveis. Essas ideias, a princípio, sugeridas pelos desenvolvedores, hoje são indispensáveis e amplamente adotadas ao redor do mundo. O destaque da tokenização, porém, está no baixo custo da entrada para que um investidor adentre esse mercado. O maior desafio enfrentado pelos criptoativos e pelas finanças descentralizadas está na utilização pelo usuário final. A utilização desses produtos e serviços financeiros é, por vezes, complexa e requer um certo nível de conhecimento técnico, do qual nem todos dispõem. É algo que exige um certo interesse. Na minha opinião, não se pode afirmar que isso será algo amplamente utilizado por todos e em todo momento, pois nada funciona dessa forma. Por que seria diferente nesse caso? O ser humano é volúvel. A meta deve ser tornar isso o mais simples possível, fácil e intuitivo, e o mais fácil possível. A tokenização pode trazer uma economia para quem emite tokens, permitindo que eles acessem fundos diretamente sem a necessidade de um intermediário, eliminando as altas tarifas associadas com a atuação dos bancos de investimentos. Meu nome é Elisaveta Palasznik. Eu sou uma economista e auxilio provedores de serviços de criptoativos, escritórios de advocacia e empresas de consultoria a compreender esse novo regime legal europeu relacionado a criptoativos, chamado MICA, Mercado de Criptoativos. O MICA é um conjunto de normas da União Europeia que regula criptomoedas e tokens negociados em plataformas digitais. Ele substituiu a regulamentação própria dos países-membros. O MICA busca abranger alguns ativos específicos da indústria dos criptoativos e certos serviços relacionados a esses ativos. Podemos comparar essa norma a um instrumento que abrange o setor financeiro tradicional, o MIFID. O MICA vai abranger da mesma forma alguns dos ativos presentes dentro das três principais categorias, dentre eles as stablecoins e outros criptoativos, incluindo os tokens de utilidade. Com a implementação do MICA, norma que regulamenta o mercado de criptoativos, uma nova e consistente estrutura foi estabelecida em toda a União Europeia. Isso mudará muitas coisas no cenário regulatório e na própria indústria de criptoativos, pois, como sabemos, cada continente possui uma abordagem própria e, em alguns casos, sequer possuem uma abordagem. Eu acredito que isso provocará uma transformação também no setor financeiro, pois atualmente, se você quiser comprar um bitcoin em um banco, esse banco certamente não vai atender ao seu pedido. Alguns deles podem até fazer essa venda, mas 99% deles dirá, nós não trabalhamos com isso. Após o MICA entrar em vigor, eles poderão oferecer esse serviço até mesmo sem possuir uma licença do MICA, o que é algo polêmico, pois não é só pelo fato de que eles são bancos ou instituições financeiras que eles possuem a experiência e o conhecimento necessário para fornecer esses serviços. As criptomoedas são negociadas por meio de corretoras. Tokens de utilidade representam um benefício específico ou uma funcionalidade em uma plataforma. Existem diferentes tipos de tokens que são utilizados como instrumentos financeiros. Tokens de valores imobiliários são como títulos digitais. Eles têm as mesmas características ou uma ação de um título. Um token de valor imobiliário é usado para validar um título. Ele é denominado tecnicamente como token ERC-20 e é semelhante a um token fungível, além de possuir outras funcionalidades. É essencial identificar os portadores dos tokens de valores imobiliários e algumas medidas técnicas podem ser adotadas para limitar a negociação desses tokens. Há uma lista de destinatários aprovados. Ao se aprovar quais destinatários poderão receber o token, você está dando a eles uma autorização. Os tokens de valores imobiliários são projetados dessa forma, pois os emitentes normalmente possuem a obrigação legal de saber que são os donos desses tokens. Os tokens de utilidade, por outro lado, são aqueles que funcionam como uma plataforma ou uma moeda específica. Imagine, por exemplo, uma rede social onde você não utilize uma moeda comum, mas sim um token, que foi desenvolvido especialmente para esse ambiente. Esse token é então utilizado para utilizar determinadas funções dessa plataforma. O processo de tokenização se inicia com a coleta de informações objetivas do ativo. Isso pode envolver a obtenção de uma descrição detalhada de uma propriedade ou inventário das obras de arte dentro de uma coleção, bem como seus atributos específicos. Os dados coletados em seguida são digitalizados e armazenados em segurança. Depois disso, um token único é criado para representar os direitos de propriedade do ativo físico descrito. O token digital ficará guardado em segurança dentro da blockchain e, em razão das informações específicas que possui, carregará consigo uma assinatura digital exclusiva do ativo. Há uma oposição considerável, pois essa é uma nova tecnologia que representa uma mudança de paradigma. Anteriormente, ao se movimentar valores entre dois pontos, era necessário uma transferência física. Por isso, foram criados valores imobiliários. Hoje em dia, existem apenas um registro. Basta modificar os direitos de acesso a esse token e transferi-lo. Em suma, os títulos agora são ligados a um ativo e não mais a um valor negociado de maneira independente. Essa mudança traz várias consequências para os processos adotados. Nossa meta atual é integrar todas as tecnologias disponíveis, como identidades digitais, moedas digitais e a tokenização, a maneira como buscamos alcançar um verdadeiro acesso democrático. Assim que um token é criado e salvo na blockchain, ele pode ser gerenciado por meio de um contrato inteligente. Os contratos inteligentes permitem que os pagamentos de aluguéis possam ser transferidos a um investidor na proporção do seu investimento, assim que o aluguel for recebido. Da mesma forma que um contrato inteligente pode efetuar automaticamente os pagamentos, assim como uma determinada meta a um projeto se ela for alcançada. Os contratos inteligentes registrados na blockchain são uma parte interessante dos tokens. Porém, a parte mais importante são os valores programáveis. Eu não disse dinheiro, pois pode haver diferenças entre as regras que regulam o dinheiro e os valores transferíveis. Mas é, em suma, uma importância para discutirmos assuntos como sustentabilidade, que nós apenas criamos ativos digitais, mas também que causem um impacto. Nós precisamos de um significado em certos valores nominais. E esse será, na minha visão, o aspecto mais relevante da tokenização, que nós não apenas criemos unidades digitais para representar todo ou qualquer ativo, mas que possamos otimizar seu uso e incentivar determinados comportamentos. Os investimentos tokenizados no mercado imobiliário representam um dos mais recentes avanços no setor de imóveis. A tokenização permite que casas e apartamentos sejam divididos, vendidos em inúmeras unidades menores. Pequenos programas agem como pontes entre a propriedade e uma plataforma online de negociação. Dessa forma, os tokens criam uma representação digital da propriedade, facilitando a transferência digital. Muitos investidores em potencial não estão dispostos a entrar nesse mercado em larga escala ou são incapazes de fazê-lo devido a fatores como a falta de equidade ou as dificuldades de se obter financiamentos. O conceito da tokenização oferece uma vantagem considerável a permitir que pequenas unidades de investimento sejam adquiridas por um preço de entrada bem menor. O proprietário pode, por exemplo, dividir seu apartamento de 100 mil euros em mil tokens. Cada token valerá 100 euros e representará uma pequena fração do apartamento. A partir daí, os investidores terão direito a um percentual de aluguel referente ao número de tokens que tiver. Depois de deduzir despesas como impostos, manutenção e seguro, os investidores lucrarão com a eventual valorização do imóvel e com o aumento nos preços dos aluguéis. Outra vantagem da tokenização é a capacidade de negociar os tokens a qualquer momento do dia ou da semana, por meio de aplicativos ou das plataformas de negociação. Além disso, a necessidade de comparecer a um cartório e fazer o registro da negociação da propriedade é eliminada. Os compradores podem gerenciar seus tokens de maneira eficiente por meio de um aplicativo de celular. As características desses aplicativos podem variar de acordo com o projeto, permitindo que os usuários acompanhem os pagamentos recebidos, monitorem a flutuação no valor dos tokens, por meio de gráficos e vendam os tokens pelo smartphone. Os tokens imobiliários seguem um regulamento similar ao dos títulos financeiros e não concedem a propriedade física do imóvel representado. Em termos simples, os tokens imobiliários funcionam como empréstimos que o emissor utiliza para financiar um imóvel. Os juros dos empréstimos são pagos com os aluguéis, o que representa um risco de perda. A possibilidade do calote nos aluguéis e em casos extremos é algo que existe dentro do fundo imobiliário. Na Alemanha, essa possibilidade ainda não existe devido à falta de um arcabouço regulatório que facilite a titularização dos direitos associados a terras e imóveis. O processo para a compra de uma propriedade ainda é associado a uma enorme burocracia, procedimentos longos e um alto custo. Os projetos de artes digitais foram os primeiros a colocarem a tokenização em evidência. Com a ajuda dos tokens não fungíveis, peças de arte digital estão sendo guardadas em segurança na blockchain. Em março de 2021, o artista americano Beeple vendeu uma coleção digital contendo 5 mil imagens individuais por assombrosos 69,35 milhões de dólares em um leilão. Um único tweet de Jack Dursey, fundador do Twitter, foi comprado por um fã por incríveis 2,9 milhões de dólares. Meu nome é Everfresh, também conhecido como Sebastian Pfeiffer. Esse é meu nome verdadeiro. Nós jamais vemos algo como aconteceu em 2021. É algo que não se repetirá. Eu espero que o mercado atinja um estado mais maduro, que os preços sejam mais graduáveis e os artistas possam viver da venda de sua arte nesse espaço digital. É claro que nem todos viverão nessas condições, isso é evidente. Não é assim que as coisas funcionam. Apenas alguns conseguirão viver dos lucros de sua arte. Para viver da venda de sua arte no espaço digital, é claro que nem todos conseguirão viver nessas condições, isso é evidente. Se você observar os números absolutos, o número de pessoas colecionando criptoarte está crescendo cada vez mais. Meu nome é Sérgio Roberto Schmoltz. Eu sou o fundador e diretor da Magal. O nome Magal significa galeria de meta-arte. Obviamente, tivemos a bolha de janeiro de 2021, quando o mercado de NFTs e de criptoarte cresceu 14 mil por cento. Quando se tem um aumento tão grande, você tem uma queda do mesmo tamanho em seguida. Hoje nós estamos tentando consolidar a um nível que, a partir daí, possamos crescer junto com os criptoativos, como o Bitcoin, e com a estrutura que sustenta tudo. Tokens de arte podem ser obtidos em qualquer lugar do mundo, permitindo que a indústria de arte receba investimentos internacionais. O Twitter é a principal plataforma para se promover a arte no mundo das NFTs. Você pode usar outras redes sociais. Mas o Twitter é, de longe, o que tem maior impacto. Eu alcanço meu público principalmente pelo Twitter. Eu também promovo meu trabalho em outras plataformas sociais, mas não consegui observar essa correlação direta em nenhuma plataforma além do Twitter. Para mim, o Twitter é a melhor forma que eu tenho para trabalhar. Eu diria que a maior das tendências atuais é a transferência do conteúdo meta-verso para a vida real. Você só pode sentir a criptoarte se você conseguir tocá-la, se você conseguir vê-la aqui nas nossas telas. As galerias precisam adotar essas medidas. Com o auxílio dos tokens não fungíveis, peças de arte digital estão sendo guardadas em segurança na blockchain. Apesar dos artistas criarem múltiplos NFTs a partir de uma mesma imagem, cada NFT possui uma identidade distinta dentro da blockchain. Isso significa que esses tokens são únicos. Podemos ilustrar esse conceito se tomarmos, por exemplo, uma moeda de um euro. Não somos capazes de diferenciar essa moeda se a comprarmos de uma outra moeda que não seja o euro, pois elas possuem o mesmo poder de compra. Por essa razão, as moedas são fungíveis. O mesmo princípio se aplica a valores mobiliários como ações da BMW. Não existem diferenças entre as ações individuais, pois elas são todas fungíveis. Uma ação representa o mesmo valor direto de voto. Os tokens não fungíveis, os NFTs, podem ser comparados a obras de artes únicas, como uma pintura de Picasso ou a Mona Lisa. Mesmo que existam réplicas, a Mona Lisa verdadeira é a única, não fungível. Não existe uma cópia idêntica dela. Na arte, existe o conceito de edições limitadas, onde uma foto pode ter, por exemplo, somente 100 cópias, cada uma com uma numeração única. Esses retratos numerados fazem parte de uma série específica. Apesar de diversos tokens serem utilizados, cada um deles possui uma identificação exclusiva. Os tokens de valores imobiliários, por outro lado, são idênticos e podem ser substituídos um pelo outro. Há uma zona cinzenta quando falamos de NFTs. Temos NFTs de DEF, que são considerados tokens não fungíveis. Não é só porque algo é denominado NFT que o MICA não será aplicado. Eles mencionam que se algo é omitido em larga escala, há então um indicador de diferenciabilidade, mas isso não necessariamente implica que eles sejam NFTs. Mas qual a definição de larga escala? Ainda não sabemos. Temos a esperança de que isso será esclarecido no futuro. Porém, são nesses pequenos detalhes que as palavras podem ser distorcidas, ainda mais quando a tecnologia está evoluindo tão rápido. A maior parte das vendas de NFTs são feitas em leilões. Não são leilões no sentido tradicional, com uma pessoa segurando um martelo. Neles, você coloca uma peça em uma plataforma e escolhe o lance mínimo. Assim que o valor mínimo for ofertado, esse leilão vai transcorrer pelo tempo que você determinar. Normalmente, os leilões duram 24 horas até o primeiro lance. E também pode depender de outras pessoas dando seus lances e se o valor está aumentando ou não. Falando em percentual, a maioria das plataformas cobram de 5% a 15% do valor. Algumas chegam a cobrar até 20%. A maioria flutua realmente entre 5% a 15%. A tokenização pode ser uma ferramenta útil para tornar a arte acessível para o público maior. Ela simplifica o processo de investir em arte, tornando-o mais fácil, seguro e confiável para os próprios artistas. Seria a tokenização uma melhor maneira de se vender a arte? Na teoria, sim. Os artistas podem até oferecer a si mesmos como capital de investimento aos investidores. Dessa forma, os artistas podem gerar um fluxo constante de renda adicional. Se o valor dele subir, os investidores lucrarão. O mercado de arte continua sendo incerto. Os agentes que atuam nele dependem de bastante conhecimento das dinâmicas desse mercado e dos fatores que o influenciam para serem competitivos ao negociarem obras de arte. As coleções de arte dos 100 artistas mais populares não costumam estar disponíveis nas galerias locais. Elas são provenientes de maiores galerias do mundo. Sem o acesso, os trabalhos de arte ficam fora de alcance e, por conta dos fluxos de negociação, extremamente caros. A propriedade fracionada de um ativo na indústria da arte acontece por meio de um token de título de arte, AST. Esses ativos digitais correspondem a uma fração de uma obra. Anteriormente, esse mercado era exclusivo para super-ricos. Devido ao valor exorbitante da arte, os preços costumavam chegar aos milhões, um preço que poucos podem pagar. A Artrade está mudando isso. Nós temos uma rede minuciosa de especialistas em arte que identificam obras atrativas por você. Todo esse processo envolve um procedimento complexo de análise de dados. Nós armazenamos digitalmente toda essa informação relevante. Cada obra de arte recebe, então, um registro digital único, que passa a existir como um token de valor mobiliário. O valor de um token corresponde a um euro do valor da obra a ser emitido. Esse é o ativo digital totalmente regulado de acordo com a nova lei de valores mobiliários eletrônicos. Isso permite que os tokens de valores mobiliários sejam tratados da mesma forma que os títulos financeiros convencionais, o que facilita a sua integração na infraestrutura do setor financeiro. E, como eu havia dito anteriormente, o token corresponde a um euro do valor da obra ao ser emitido. E estamos trabalhando no valor de um para um. Com a ajuda deles, hoje, qualquer pessoa pode investir em obras de arte que antes ficavam de fora do portfólio do investidor médio. Comprando esses tokens, você pode investir nessas obras de arte indiretamente a partir de mil euros. Isso garante aos entusiastas da arte com capital limitado para que eles possam participar de projetos artísticos incríveis. Até mesmo as obras de arte clássicas são disponíveis no blockchain. O caso mais recente foi a criação de um token da renomada pintura de Pablo Picasso, Philet de Beret. O responsável pela tokenização foi um banco de criptoativos de Zurique que dividiu a pintura a óleo em 4 mil tokens de arte, cada um avaliado em mil francos suíços. Em seguida, esses tokens foram transformados em títulos na blockchain, cada qual concedendo o direito e a propriedade de uma fração do quadro na Suíça originalmente pintado em 1964. Como investidor, você não adquire um pedaço da obra em si, mas um título que lhe dá o direito de participar dos seus resultados. Nós fizemos a escolha consciente de avaliar a propriedade fracionária e optamos por um valor mobiliário, que é a forma tradicional de se investir e pode ser integrado facilmente ao sistema financeiro. As obras são negociadas no mercado secundário, depois que ela sai das mãos do artista. Este não participa mais das negociações. Nós, por outro lado, expandimos esse modelo para o longo prazo ao explorar o potencial da estruturação dos tokens e dos contratos inteligentes. Esse conceito ainda é inconsistente. Ele permitirá que o artista continue em posse de um percentual da propriedade do seu trabalho e que se beneficie do valor que vier a desenvolver. Eu vejo um futuro brilhante. Quando eu vejo as coisas que meus filhos colecionam, roupas no Fortnite e armas digitais nos jogos, eu enxergo um sentimento de coleção semelhante àqueles das coleções da CryptoArte. As pessoas não vão pendurar uma pintura a olhos do Picasso nas suas paredes. Meus filhos não farão isso. Eles vão colecionar outro tipo de arte e esse pode ser o tipo de arte que eles estão colecionando. Grandes galerias de arte, museus, coleções e armazéns de arte podem se beneficiar da tokenização em um futuro próximo. Essas instituições investem quantias consideráveis para proteger suas obras contra furtos e vandalismo, algo que está sendo muito custoso. Por vezes, os museus carecem de fundos que são provenientes de ingressos e de outras fontes para expandir suas coleções. A tokenização tem o potencial de providenciar a liquidez necessária. Ela pode dar aos investidores uma oportunidade de lucrar com o aumento do valor das obras de arte ao disponibilizar uma coleção ou parte dela para investimentos. Uma ação representa um título emitido por uma empresa. Dependendo do tipo de ação, o portador pode receber uma participação nos lucros, dividendos ou direito a voto. As empresas emitem ações para angariar fundos para o desenvolvimento dos negócios. Mas apesar de avanços da digitalização, a negociação pode ser ainda ineficiente em muitas áreas. Caso você queira investir em ações, você será obrigado a comprar ação inteira. Mesmo assim, uma única ação de algumas empresas chega a custar mais de mil dólares. Isso limita a quantidade de indivíduos que podem investir em muitas ações. Além disso, investir em poucas empresas diminui o potencial de diversificação do portfólio, o que é um ato de investir em diversas ações diferentes. Meu nome é Filipe Piper e sou fundador da Swarm. Nós somos uma plataforma de tokenização que atua na emissão quanto na negociação dos tokens. Nos últimos dois anos, houve muita atenção voltada aos criptoativos, coisas como bitcoins e derivados da Bitcoin. Outros ativos provenientes de blockchains, como o Ethereum. Tem sido possível ver, sem sombra de dúvidas, que há uma forte correlação entre todos esses ativos. Se o mercado cresce, os ativos sobem. Se o mercado entra em crise, tudo despenca. Nessa seara, existe a necessidade de se possuir algo chamado de ativo no mundo real, replicado na blockchain, que é a fonte de onde deriva o valor dos diferentes tipos de ativos digitais. Um bom exemplo disso seriam as stablecoins. A tokenização permite a compra de ações fracionadas de grandes empresas. A compra parcial pode ser feita gerando um retorno proporcional sem a necessidade de se comprar uma ação inteira. Valores mobiliários digitais podem ser criados por meio da tokenização. Os chamados tokens de derivativos, que são armazenados na blockchain, integrando assim uma infraestrutura bem versátil. Resumidamente, os acionistas terão os benefícios de possuir uma ação comum, somados às vantagens das criptomoedas. O valor da ação tokenizada é sempre equivalente ao preço da ação emitida pela empresa. Se o valor dessa ação dobrar, o valor da ação tokenizada também dobra. A análise do preço das ações tokenizadas acompanha o das ações reais, algo que não acontece com as criptomoedas. Uma stablecoin é efetivamente um token que, se estiver representando um dólar, ele valerá um dólar. Você é capaz de colocar qualquer objeto que tenha algum valor substancial no ambiente de negociação da blockchain e, em seguida, fracionar e mobilizar esses ativos. Há uma miríade de vantagens que você pode obter ao digitalizar um ativo na blockchain. É possível comprar o equivalente a um centavo de uma ação na Apple se você quiser. E isso é algo que não pode ser feito no mercado tradicional. A tokenização reduz significativamente os obstáculos para a entrada em novos mercados financeiros. A maioria das empresas no mundo são as empresas privadas. Há alguns derivativos que imitam alguns desses aspectos, mas não possuem a mesma flexibilidade. O segundo fator é a existência de negociações instantâneas. Se nós realizarmos algum tipo de negociação descentralizada e concordarmos com o valor desse acordo, podemos até executar esse negócio imediatamente na blockchain e eu posso transferir a minha propriedade para você. No mercado financeiro, isso levaria entre dois e três dias. Por conta do dólar, os Estados Unidos ocuparam uma posição singular da perspectiva regulatória. Certa vez, alguém disse que o dólar é uma moeda para os Estados Unidos e um problema para o resto do mundo. Eu não concordo com isso. Eu diria que atualmente ele também é um problema para os Estados Unidos porque temos jurisdições em outras partes do mundo criando regras que atingirão o dólar digital no futuro. Os Estados Unidos ainda estão estabelecendo um regulamento. Legislar sobre as stablecoins seria o primeiro passo para que eles assegurem a posição hegemônica do dólar. A Europa não se encontra nessa mesma incógnita. O dólar totaliza cerca de 60% das reservas globais. O sistema político dos Estados Unidos foi projetado para ser suscetível a desavenças. Tem sido assim desde a Declaração da Independência. Você sempre pode ter isso em mente quando estiver falando dos Estados Unidos. As ações tokenizadas funcionam como uma ligação entre as bolsas de ações convencionais, como a Shetra ou Bolsa de Frankfurt, e bolsas de criptomoedas como a Binance. As transações envolvendo tokens demoram poucos minutos a depender da rede de bolsas de criptoativos. Ter a capacidade de negociar a qualquer momento do dia para se preocupar com interrupções do mercado é um benefício. Isso se converte em dinheiro para algumas pessoas. Se você conseguir vincular esses aspectos técnicos a um processo de governança, o benefício será ainda maior, pois você terá a possibilidade de interagir em tempo real na forma como os ativos são negociados. E se, além disso, você alcançar níveis maiores de confiabilidade, com o acesso dos dados relacionados aos tokens que indicam projeções do seu valor, e relatórios que avaliam o tempo real, então você não dependerá mais dos relatórios trimestrais, pois tudo será imediato. Com os contratos inteligentes e executando ordens de compra e venda dos tokens na mesma blockchain, a necessidade de se ter um banco ou corretor como intermediário desaparece. Eu diria que, em termos digitais, essas são algumas características de tokenização que transformarão o setor das finanças. Mesmo se você não acreditar no desaparecimento de todos os intermediários, é certo que o papel deles será reduzido em algumas transações financeiras. No universo dos tokens, tudo é uma representação de algo que existe na vida real. Elementos que geram confiança precisam ser criados. Como quando um token é perdido, dependendo do funcionamento do sistema, você pode garantir que os direitos do seu proprietário sejam garantidos ou que ele seja distribuído para um dono original. Essa tecnologia gera eficiência. Então, simplesmente uma tecnologia muito eficiência. A venda de ações de uma empresa demanda muitas pessoas e tempo em razão da burocracia. Nós precisamos unificar as possibilidades técnicas do mundo tradicional. O pensamento antigo insiste em manter o status quo que esteve funcionando de maneira estável nas últimas décadas. É óbvio que há acionistas que estão lucrando dessa forma. Por outro lado, os apoiadores da DeFi e dos criptoativos pressionam pela autodeterminação em todas as áreas. A realidade, por sua vez, se encontra entre esses dois extremos e nós precisamos agir de acordo com ela. Os investidores não têm acesso a essas empresas. As instituições financeiras investem em empresas por meio de altos empréstimos e fundos de investimento. Por conta disso, o mercado apresenta baixos níveis de liquidez. Sim, eu acredito que isso afetará ao setor B2B, pois, para nós, os usuários finais, o que importa é a usabilidade e a confiabilidade. Nós estamos necessariamente interessados no fato de um banco ou uma fintech usar uma tecnologia A ou B, especialmente se estivermos falando de algo adotado em massa. Basta que seja um aplicativo funcional. Os investidores costumavam investir no longo prazo. Entretanto, se a administração de uma empresa mudar seus rumos, não é fácil ver um investidor se retirar. Nesses casos, eles podem tentar influenciar a administração da empresa. Os outros dirão que esse é um sistema aberto e que pode ser acessado por qualquer um. Porém, esse é falso. Isso vai depender da forma como o sistema é organizado e, dependendo do ativo, você pode encontrar restrições artificiais a esse sistema, permitindo apenas a um determinado tipo de consumidor comprar os referidos tokens de ativos ou que apenas determinadas ações possam ser realizadas envolvendo esses tokens. Essa é uma restrição imposta pela tecnologia que proporciona um alto nível de confiabilidade em relação ao processo regulatório. Pelo fato de ter um código, o sistema é mais difícil de ser burlado, pois ele age exatamente como foi programado para agir. nós esperamos que a tecnologia de tokenização e a blockchain tenham um papel relevante na elaboração de processos mais simples e eficientes. Esse é o primeiro passo. Em seguida, usaremos a tokenização e a blockchain para realizar financiamentos e tokenizar diferentes ativos que gerará um crescimento. caso as regulamentações e as decisões estratégicas permitam, podemos ter bancos de neoblockchain completamente automatizados e investidores da neoblockchain no mercado. Podemos operar essas novas utilizações e novos processos poderão surgir com o tempo. Estamos falando de uma classe totalmente nova de unidades que ainda não existem. Debates acerca do futuro da indústria da energia estão crescendo em torno da tokenização de energia. As fontes renováveis se tornaram mais populares nos últimos tempos. Parques eólicos e solares vêm atraindo um número cada vez maior de investidores. Meu nome é Eko, eu sou o diretor da RealPort. A descentralização da energia já existe e ela está se expandindo. Nos últimos anos, levando em conta a guerra na Ucrânia e o desejo dos governos e da sociedade de se tornarem mais independentes, houve um crescimento das redes descentralizadas e da geração domiciliar da energia solar. Além das empresas do ramo energético e as redes de distribuição estarem mais desenvolvidas, está ficando cada vez mais fácil para os proprietários de imóveis instalarem painéis solares nas suas residências. Depois disso, precisaremos estabelecer uma conexão entre essas diversas unidades descentralizadas, ligando os telhados entre si e a rede de uma maneira inteligente. Eu acredito que isso será um resultado fantástico. A rede utilizada na distribuição de energia é afetada por uma infraestrutura antiquada e por diversos processos ineficientes. O emprego da blockchain pode aprimorar a eficiência do fornecimento de energia. Eficiência representa uma redução de custos. A redução de custos pode viabilizar pequenos projetos e esses projetos podem atrair dos pequenos investidores. O que mais favorece os pequenos produtores é a maior acessibilidade desse processo, permitindo que construam pequenos parques eólicos e participem da indústria de energia. Graças à arquitetura descentralizada, essa rede de distribuição pode monitorar a produção de energia em diversos pontos simultaneamente, uma tarefa bem mais complexa a ser executada nos sistemas centralizados. Nesses sistemas, os produtores devem primeiro enviar seus dados a uma central para que sejam reunidos e processados. Em uma rede da blockchain descentralizada, qualquer um pode gerar esses dados diretamente. Por meio da tokenização, uma cópia digital de cada unidade física de energia pode ser armazenada em uma blockchain. Isso pode reduzir expressivamente o custo da energia. Nós devemos levar em conta dois aspectos. O primeiro é o compartilhamento dos resultados econômicos de uma parte ou da totalidade de um projeto de geração de energia renovável, como no caso de um produtor que deseja construir um campo eólico e que, para atrair fundos, promete repartir a receita de uma geração de energia eólica com os investidores. Dessa forma, podemos tokenizar as receitas desse projeto e permitir que os vários investidores participem dessa empreitada. Depois disso, temos o aspecto mais complexo, que é como encontrar uma forma de certificar se a energia é renovável por meio das agências nacionais e transformá-la em um token fungível e negociável. A tecnologia da blockchain permite o rastreamento da energia da fonte produtora até o consumidor final, certificados de que podem ser emitidos como prova de compras. Esses fatores podem ser fundamentais, principalmente se considerarmos as normas restritivas que tratam da energia renovável. Atualmente, é difícil saber se a energia é proveniente do vento, do sol ou de outra fonte. É necessário que uma terceira parte certifique a origem para que então os certificados sejam negociados. Essa prática facilita o greenwashing. Há vários fatores legislativos e normativos nesse quesito. O primeiro é a taxonomia da União Europeia que define o que é ecológico e o que não é, delineando os parâmetros para os investidores e os emitentes de produtos financeiros. O segundo é o regulamento da declaração própria chamado SFDR. Todos os emitentes de produtos financeiros precisam se autodeclarar altamente sustentáveis, conforme o artigo 9º, e não sustentáveis, conforme o artigo 7º. Isso servirá aos consumidores como um ótimo guia do que é sustentável e do que não é. Dessa forma, a brecha para que o greenwashing aconteça se torna muito menor. Os certificados tokenizados podem ser produzidos pelo gerador, garantindo uma prova incontestável da origem de energia gerada. Esses certificados são armazenados em segurança na blockchain, protegendo-o contra alterações. Os tokens de governança são um tipo de token emitido por empresas, principalmente do ramo da tecnologia ou as empresas organizações autônomas descentralizadas. Esses tokens garantem certos direitos aos seus proprietários. em termos técnicos, eles normalmente são tokens ERC20, seguindo o mesmo padrão que outros tokens utilizam. Porém, os direitos que eles concedem são diferentes dos tokens de valores imobiliários. O direito do voto, por exemplo, é frequentemente representado por tokens de governança, que são emitidos por empresas de propriedade dos seus compradores. Ao possuir tokens de governança, eu adquiro o direito de votar em certos assuntos. Se uma empresa quiser realizar alguma mudança como a implementação de modificações técnicas, os portadores dos tokens irão decidir. Eu não somente terei o direito a uma parte do lucro futuro se eu portar esse token, como também poderei decidir quais rumos serão tomados, podendo participar de uma comunidade onde, minha opinião, pode ser decisiva a depender da quantidade de tokens que eu possuir. O maior desafio agora está em como os consumidores, sejam empresas ou consumidores finais, poderão comprar a energia de fontes renováveis certificadas. É esse ponto que a blockchain pode ser incrivelmente vantajosa. Espero-se que eventualmente seja possível emparelhar os certificados no momento da produção e do consumo sempre que for necessário. A tokenização vai viabilizar cada vez mais os investimentos em parques eólicos e em outras fontes de energia renovável. o processo de investir em um parque solar usando tokens em breve será uma prática comum. O mesmo princípio será aplicado para a compra da eletricidade oriunda de diversas fontes geradoras. No caso das plantas de energia solar, os produtores já estão implementando a tokenização. Há também plataformas geradoras de energia eólica que estão conectadas às fontes de geração a empresas e indivíduos. A tokenização permite aos proprietários dos tokens a copropriedade de uma turbina eólica e o faturamento proporcional à venda da eletricidade gerada. Além disso, os operadores dos parques serão beneficiados pela tokenização, já que essa será uma possibilidade a mais da coleta de capital da alta liquidez para a planta. No entanto, o gerenciamento da energia ainda é muito centralizado. Ainda é necessário muito progresso antes dessa tecnologia ser adotada em larga escala. O próximo passo é conectar os bairros da mesma forma que os grandes projetos de energia renovável estão integrando comunidades inteiras em troca de permissão para construir um campo eólico ou solar para que essas comunidades possam então consumir a energia que é produzida. Esse processo criará comunidades capazes de compartilhar e negociar a energia entre si com diversas outras comunidades. Nós estamos nesse caminho, mas é difícil fazer uma previsão. A Alemanha é o maior mercado de energia solar domiciliar, o lugar com o maior número de instalações. Essa também é uma tendência em todos os lugares. Na França, temos uma regulamentação robusta, bem como no Reino Unido e também na Itália. Nesse ponto, nós podemos ver um movimento pan-europeu. A demanda por produtos de fontes sustentáveis e éticas cresceu nos últimos anos com a sociedade exigindo uma maior transparência nas cadeias de suprimentos. Tokenizar as cadeias de suprimentos é uma etapa chave para garantir produtos transparentes para os consumidores cada vez mais preocupados com a sustentabilidade, os direitos humanos e o bem-estar animal. Tokenizar as cadeias de suprimentos é uma etapa chave para garantir produtos transparentes para os consumidores. A tecnologia é promissora, especialmente em relação à recém-aprovada lei derivada da diligência das cadeias de suprimentos, que busca demonstrar que as organizações não cumprirem suas obrigações de prestar a devida diligência em relação ao meio ambiente dos direitos humanos serão punidas. É indispensável que as empresas documentem com precisão cada etapa da sua cadeia de suprimentos para garantir a investigação e a comprovação da sustentabilidade pelas autoridades e pelos consumidores. A tecnologia da tokenização tornou possível o rastreio de produtos que compõem a cadeia e o valor. Utilizando um celular comum, pode-se coletar e armazenar todas as informações relevantes em um token utilizado para armazenar informações de qualquer natureza. Com um sistema confiável, é possível rastrear a qualquer momento a etapa da produção. As cadeias de suprimentos globais podem ser averiguadas a qualquer momento com a implementação da tecnologia da blockchain. Na sua documentação, a inteligência artificial pode auxiliar na avaliação de risco e averiguar que os contratos de suprimentos seguem os padrões ambientais dos direitos humanos. As empresas podem realizar modificações prontamente nos arranjos regulatórios, se necessário. A tokenização na agricultura permite aos fazendeiros converterem a produção em tokens, possibilitando que os investidores internacionais investam em commodities agrícolas regionais. O setor da saúde está utilizando a tokenização para gerenciar dados confidenciais de pacientes e organizações da saúde. O setor de logística, por sua vez, está experimentando algo parecido com o intuito de remediar os problemas administrativos por meio da transferência do conhecimento de embarque marítimo da blockchain. Podemos esperar que a tokenização se torne uma parte inerente das transações financeiras. O tamanho desse mercado será maior do que o mercado de ativos financeiros que temos hoje. Claro que isso não acontecerá da noite para o dia. Isso depende de diversas etapas, regulamentações, inovações e da aceitação pública. Precisamos de debates democráticos e de governança para ser algo que aconteça daqui a uns 5 ou 20 anos e acontecerá em etapas. Mas o mercado de oferta, com certeza, esse sim crescerá. E isso é inevitável e já está previsto. um crescimento de crescimento do mercado para ser um crescimento para se ver. Apesar da tokenização de ativos baseados na blockchain trazerem inúmeros benefícios e vir ganhando popularidade, ela ainda possui limitações. Uma das desvantagens dos tokens atualmente é a escalabilidade intrínseca das blockchains. Se todos os valores mobiliários do mercado mundial fossem tokenizados e inseridos em uma blockchain, essa blockchain seria incapaz de suportar o volume das transações resultantes desse processo. Isso causaria uma sobrecarga no sistema. A principal desvantagem dos tokens é que eles não obedecem a um padrão técnico, mas sim operam segundo as particularidades da blockchain, especialmente nas blockchains onde esses tokens se encontram. Há o risco de cybercriminosos acessarem e roubarem os ativos digitais. Apesar da tecnologia da blockchain ser considerada altamente segura, já ocorreram ataques bem-sucedidos a corretoras de criptomoedas e outros sistemas baseados em blockchain. Normalmente, os invasores conseguem acesso não por meio da blockchain, mas por meio de pontos de conexão. Portanto, é indispensável o desenvolvimento de um sistema abrangente e confiável de cibersegurança. Eu acredito que o Mika é uma ótima etapa inicial. Se pensarmos em uma cascata de regulamentação global que vai gotejando rumo à base, a Europa estaria no topo dela, muito mais do que alcançarmos por meio do Mika. e isso se considerarmos o continente que agora está se expandindo no pensamento regulatório de outras jurisdições se formos comparar. Os bancos atuaram tradicionalmente como administradores de ativos. Eles buscam expandir a quantidade de serviços oferecidos e dão aos consumidores o maior número possível de escolhas. Como consequência disso, eles começaram a estudar a tokenização de ativos. É possível que no futuro os bancos vistoriem a emissão e a negociação de tokens de ativos. As fintechs se tornam um fator que mais cresce nos últimos tempos. Uma das áreas onde ocorrem as maiores inovações em tokens é a de pagamentos. Os tokens de valores imobiliários são um exemplo notório. Os títulos de crédito, por exemplo, oferecem ao seu portador um cupom que pode ser uma taxa de juros paga anualmente. O token pode guardar grandes quantidades de informação possibilitando que ele defina a quantia de juros do cupom e o colete e a quantia correspondente à do emitente que distribui automaticamente entre os investidores. No setor bancário convencional, um agente de pagamento é designado por uma empresa quando ele emite um título de crédito. O agente de pagamento geralmente é um banco que garante que o emitente deposite o pagamento pelos juros tempestivamente e então faz a distribuição entre os investidores. Esse processo pode ser automatizado com a utilização de um programa como um contrato inteligente com a vantagem de ter essa informação registrada no token. Discutir o impacto ambiental das blockchains é algo importante. como indústrias precisamos nos questionar o que é certo e o que é errado. Muitas pessoas que desconhecem a matéria pensam que essa energia é proveniente da mesma fonte que utilizam diariamente. Essa era a realidade no passado, mas ela está mudando. Há muitas fontes renováveis sendo utilizadas para alimentar esses cálculos computacionais como a energia hidrelétrica e eólica e a solar. Essa energia não é a mesma que abastece os consumidores. não estamos desutilizando a energia que eles consomem no seu cotidiano. Mais de 60% do consumo da rede de bitcoin vem de fontes renováveis e esse número deve crescer ainda mais. Sempre lembrando que essa energia não é a mesma que abastece os consumidores de uma forma geral. O financiamento por meio dos tokens pode transformar consideravelmente a economia global no futuro. As empresas podem mapear digitalmente os ativos tangíveis e financiá-los de maneira descentralizada. Os métodos descentralizados tomarão o lugar dos serviços financeiros tradicionais. Eu acredito que futuramente há grandes chances de termos em relação a pagamentos e criptomoedas diferentes áreas de moedas digitais. Você pode ter stablecoins, tokens de dinheiro, de banco comercial, diversos tipos de CBDCs, dinheiro em espécie, tudo existirá de forma misturada, sem que necessariamente um exclua o outro. Por outro lado, também acredito que apesar do interesse global nas criptomoedas, onde 23% da população possui criptomoedas, e na Europa esse percentual é de 17%, um percentual menor do que a média global, existe a questão da confiança. Se a população não confia em um sistema, ela vai buscar alternativas. esse é um problema do ponto de vista político para os governos de estados e nações, que devem pensar em como aumentar a confiança no nosso sistema em uma era de transformação digital. Não há uma resposta fácil para essa questão. Ao mesmo tempo, eu acho que seria ingenuidade imaginar que as criptomoedas resolveriam todos os problemas do mundo. Eu diria que nós precisamos de um otimismo moderado, um otimismo cauteloso. ainda há uma carência de padronização das redes que requer o desenvolvimento de padrões legais para garantir clareza e segurança para empresas e investidores. O impacto disso já pode ser visto na nossa sociedade, onde a tecnologia já predomina. 軍 O dressed e o ou 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 ou